Foi então, eu tinha ido comprar o almoço, daí eu passei na adega pra pegar uma H2O pra mim E tinha um casal na frente do adega vendendo morango E eu entrei na adega, comprei minha H2O, quando eu saí eu fui comprar Eles ofereceram E eu fui comprar o morango porque minha sobrinha gosta e Eu comprei um morango pra ela e falei, são 4 caixas por R$12, tranquilo Peguei meu cartão, eles estavam com duas maquininhas Eles passaram na primeira maquininha, que é a que tem comprovante R$12 eu conferi, coloquei a senha Só que ficou carregando e constou que não tinha área E cancelou a compra Então eles tentavam dar do mercado pago Eu ainda cheguei a perguntar, vocês tem PIX? Eu faço um PIX Não, não tenho PIX Aí passaram no mercado pago Conferi novamente os R$12 E deu translação autorizada Daí fui pra clínica, que é uns 3 comércios pra frente Quando eu cheguei na clínica, eu não sei, me deu um negócio Eu olhei na minha conta bancária Quando eu olhei na minha conta bancária, eles debitaram R$2.800 Não sei como eles colocaram Porque tava os R$12 lá, alguma coisa eles fizeram na maquininha Eu não sei, eles devem ser profissionais nisso Cada um é profissional no que faz Bandida é profissional no que ele faz, né? Safada é profissional no que ele faz Quando eu voltei pra questionar se fosse algum erro do banco, alguma coisa Eles estariam no mesmo lugar, entendeu? Mas, como de costume, safado, não estavam no mesmo lugar Então, eu dei uma volta no porteirão procurando eles Não encontrei Fui até o banco, tirei um extrato novamente Vi que realmente aconteceu Liguei pra polícia, falei Não sei, a polícia chegou a fazer alguma ronda por lá Só que aí, no mesmo momento, eu fui lá no banco da caixa Pra ver se eu podia fazer alguma coisa Entrei lá dentro, conversei E aí eu fiz um contestamento lá E tô aguardando a resposta Pra ver se acontece alguma coisa Porque é mais demorado pelo fato de ter sido débito, né? E coloca a senha pra poder passar Aí eu fui, peguei essas imagens na adega também Tentei até a delegacia Mas o policial lá de plantão disse Que eu não consigo fazer o boletim hoje Somente amanhã Porque a caixa só vai me informar Os dados da maquininha Quem tá cadastrado nessa maquininha Somente amanhã Porque hoje eles não conseguem ver isso Somente no dia seguinte Eu peço por favor, encarecidamente Se alguém ver Fazer alguma coisa Porque eu tô há dois anos juntando dinheiro Pra mim poder casar E eu trabalho das sete até as dez da noite Tem dia até as onze com dor no braço Sem folga Porque eu quero realizar um sonho meu E não porque sou rica Porque eu trabalho pra poder pagar E muito Então não é justo acontecer isso, entendeu? Ai, por favor Qualquer notícia É só entrar em contato Com o James Ou com o WhatsApp Pode pedir meu WhatsApp pra ele Agradeço Desde já Tchau Tchau Obrigado.